Rempa organiza a primeira Conferência Nacional de Formação de Mulheres Polícias. A Rede de Mulheres Polícias de Angola realizou recentemente, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, Osvaldo de Jesus Serra Vandunem, a primeira Conferência de Formação da Rede de Mulheres Polícias de Angola, Rempa, sob o lema, por uma liderança feminina na corporação, capacitemos a mulher polícia. A atividade com a duração de três dias teve como objetivo analisar entre vários assuntos o empoderamento da mulher em missões de apoio a paz, a conciliação familiar e profissional como o grande desafio da mulher polícia. O ato da abertura foi marcado por uma marcha que partiu da Avenida Comandante Jica e terminou no pavilhão multiusos do Quilamba, em que participaram 1.074 efetivos dos órgãos centrais, unidades de grande porte e comandos provinciais e foi presidida pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral Paulo Gaspar de Almeida. Por uma liderança feminina na corporação, a participação da mulher polícia! Já é a altura de termos mulheres ou mais mulheres em cargos de comando, direção e sofia, quer em funções administrativas, quer em funções operacionais. já é a altura de deixarmos de pensar que as mulheres na polícia só servem para funções administrativas ou protocolares. é a decisão número 5 da reunião dos chefes de polícia da região, realizada em março do presente ano em Luanda, Angola, e que constitui uma oportunidade para a capacitação da mulher polícia em Angola, visando qualificar a sua participação na prevenção e no combate à criminalidade. De acordo com a vice-presidente da rede de mulher polícia de Angola, superintendente-chefe, Anisabel Santana, a REMPA quer mulheres dedicadas e comprometidas com o serviço, conciliando a profissão enquanto mulheres, polícias e donas de casa, de modos a promover a igualdade do gênero na corporação. Acrescentou ainda que com essa formação teremos mulheres qualificadas para exercer cargos de chefia, de liderança e comando, para promover a igualdade do gênero de acordo com as orientações de sua Excelência, Presidente da República. Na cerimónia de encerramento, o segundo comandante-geral da Polícia Nacional, Comissário-Chefe Salvador José Rodrigues Dodô, felicitou as formandas pela representatividade e pelo empenho. Durante a entrega de certificados às participantes, o segundo comandante-geral apelou à classe feminina maior engajamento de acordo com a formação que lhes foi ministrada e que devem transmitir para as demais que não puderam estar presentes nesta formação. Por seu turno, a representante da rede de mulher polícia de Angola, da província de Luanda, Superintendente Nagila Martinho Júnior, aclarou que com estas formações estarão em condições de dignificar o gênero na corporação, dando sequência na promoção da mulher polícia. Salientou que das formandas espera-se com experiência e conhecimentos adquiridos enquadrarem-se nos principais quadros de comando, direção e chefia, com vista de mostrar que as mulheres na Polícia Nacional não servem apenas para as áreas administrativas e protocolares, mas sim mostrar capacidades, atitudes e desempenho nas ações operativas. Refira-se que o encerramento da primeira conferência da Rempa terminou em grande, com um jantar de gala, onde congregou as participantes vindas das 18 províncias do país que mostraram-se satisfeitas com a iniciativa da Rempa. Legenda Adriana Zanotto